Pra gente realmente entrar no clima do Natal, é quando a gente encontra essa imagem maravilhosa que é o Papai Noel. E ele tá aqui no Shopping Praça Nova, Arassatuba. E se você quiser bater uma foto do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, venha aqui porque o Foto Brasília tá fazendo a revelação da sua foto. Traga o seu filho, você vai bater a foto com 20 reais, mais um porta-retrato, a foto tamanho 15x21. Além disso, se você quiser a foto numa caneca, ela vai sair por 23 reais, preço muito legal. Sem contar que você pode marcar o horário aí com o Papai Noel. Vem aqui de terça a domingo, das 3h às 5h da tarde e das 6h às 9h da noite, de terça a domingo. Fora o Papai Noel, o Foto Brasília tem um acompanhamento mensal pras mamães gestantes, tem casamentos, eventos e festas em geral. Aproveita, são mais de 50 anos em Arassatuba. Foto Brasília, na Cusí de Almeida, 1061, telefone ao 3623 1421. E venha aqui no Praça Nova, tira a foto com o Papai Noel e marque esse momento pra sempre. Aproveita.